Que história é essa, hein? Eu tenho uma formatura. Eu tenho uma formatura. Gilmar, escreva aqui uma coisa. Isso, escreva alguma coisa, me manda com as tais também. Escreva alguma coisa de um lado e daí você vê como é que aproveita. Legal. Tchau. Beijinho pra você, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. O guarda-corpo o próprio nome já diz, né? Daí essa questão pode, acho que até o Ricardo mesmo vai encaminhar pro Irojá que tava na secretaria. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. é, não, entendeu você vai retirado, não do mercado mas dos produtos vindo e fábrica, se gosta a dia vem a perdigão vem e o que você colocou aqui no começo? na introdução nossa cidade tem apresentado queremos estimular a observação das edificações principalmente os acessos seu entorno nas questões referentes aos calçamentos, autorização imobiliária, urbana assim como os meios de transporte provocar uma reação no sentido de minimizar os problemas decorrentes de acidentes que em muitos casos chegam a provocar danos irreparáveis abaixo de identificamos, sugerimos e estamos à disposição para ajudar na implementação das soluções apresentadas para contribuir com a criação de produtos, serviços, informações e estilos de vida que sejam sustentáveis, seguras, acessíveis adquiríveis e úteis baseado na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência Decreto-Lei 6949-2009 no Decreto-Lei 5.296-2004 no Programa de Ação Mundial para as Pessoas com Deficiência na Declaração Internacional de Montreal assinada também pelo Brasil pois de acordo com a declaração o desenho acessível inclusive de ambientes, produtos e serviços aumenta a eficiência reduz a sobreposição e resulta em economia financeira não, resulta em economia financeira e contribui para o desenvolvimento do capital cultural e econômico e social ótimo foi aquilo que o Enio falou lembra, Enio, você falou isso? a questão da economia então daí o Enio faz só uma coisa ou a gente coloca esse parágrafo só queria fazer assim o subjetivo todo mundo sabe item 1 orelhões todo mundo já sabe item 2 sinaleiros para pedestres esse aí acho que tem completo eu coloquei manutenção ali manutenção o acendimento foi colocado na 15 sugerimos a implantação e manutenção desse equipamento do dado sinal sonoro com acionamento pelo usuário apenas no período de travessia tá igual o do instituto aqui tem braille e você aciona ele aperta ele por 3 segundos e ele aciona é igual daqui só que estragou os caras não eram ninguém é, mas aqui não precisava não é que não precisava mas é aquela questão é o exemplo lembra quando eu falava você está na avenida de São de Araguaia mas tem gente no caso que precisa e não tem então sugere trocar aqui 4 campanha educacional 9 respeito a fase pedestre 5 plano de reorganização retirando as raízes 6 campanha junto a fase no sentido educar isso é muito importante educar o coletor de materiais eu que estou educando eu não aguento mais 7 e junto ao DETRAN tem aí eu não lembro é que não é no DETRAN eu já fui não é mas junto ao DETRAN para orientar no curso não é você sabe onde é é no eles fazem eu já tentei ver isso tem a associação dos carrinheiros não não é aí também é no DETRAN mas no coisa de meio ambiente é na secretaria de meio ambiente que os coletores são treinados sim mas eu digo conta no curso de instrução de instrutor para você tirar uma carteira de motorista você tem vários assuntos e daria para abordar bem rapidamente a questão de estacionar em vagas essas questões isso seria imúr isso é legal mas isso não está aqui no documento então mas daí dá para a gente pôr também eu acho que amanhã você já faça isso eu acho que é interessante tá identificação nos postes com o nome das ruas enumeração da quadra embrague material contra o vandalismo como fita de ar vocês acham que vocês vão olhar no poste? sim é lá em Porto Alegre que é isso eu acho que se eu quiser saber o nome daquela rua até é útil eu posso dar uma intervenção aí?